Temos hoje C&A aqui pra vocês, pra mostrar novidades, o que eu trouxe pra casa E temos David aqui pra avaliar os meus looks Ele vai dizer o que ele achou, que nota que ele dá, vamos lá, vamos com carinho Porque eu escolhi esses looks, que estão dentro da minha percepção, entendeu? Ah, você tem bom look Claro que eu tenho, eu sei que eu tenho Você é que de vez em quando fica aí dando um espetáculo, né? Vai sentar aí na sua cadeirinha já, gente, fica aqui sentado Vocês vão ouvir uma voz do Alain aí, é ele, tá? Vamos começar! Como estamos falando muito de semana ao jeans, eu escolhi um look total jeans E olha só, que look incrível, que look lindo Amei esse colete, eu achei que ele trouxe uma pegada um pouco mais ajustada E deixou assim a silhueta mais bonita Gostei do detalhe do botão Tem o detalhe dourado na parte da lateral Uma calça wide, ela é mais solta no corpo E eu achei que o caimento dela ficou muito bonito Os jeans da C&A, eles são lindos, lindos Todos eles, eu gosto muito E aí, David, o que você achou desse look aqui? Eu gostei do colete, eu só não gosto dessa calça muito larga E realmente os jeans da C&A é muito bom Eu tenho calça jeans muito boa da C&A, funciona muito bem Então, gente, até os jeans masculinos, realmente, David gosta muito Eu gostei muito dessa calça, achei linda, bem versátil E aí, gente, o que vocês acharam? Vão comentando aí que eu vou pegar mais um look aqui pra vocês E esse mais fresquinho, mas também com jeans E aqui eu tenho uma blusa sem alça Que está super em alta agora Com esses botões na parte da frente Aí tem esse bolsinho aqui fake É bem parecido com o outro que eu mostrei Só que o outro tem a parte de cima, né? A parte de baixo é bem parecida Só que é um pouco mais claro E aí, eu peguei também esse short aqui, gente Que eu amei Eu já até usei esse short Hoje eu fui pra praia com ele É um short muito versátil Ele tem esse detalhe aqui do botão Tem elástico aqui na parte de trás E é um short de sarja Mas é uma sarja mais confortável Não é aquela sarja muito dura, não Ele é mais confortável Tem bolso, que amamos Coloquei com essa sandália aqui Que é até da Renner Que eu achei que tem tudo a ver Porque ela é em jeans, né? Então, fez o link aqui E agora eu quero saber a opinião de David O que ele achou Dessa roupa aqui Vem cá, David Aparece um pouquinho Bom, eu achei essa bermuda muito legal Eu achei essa bermuda muito interessante E não é transparente a bermuda Eu só achei isso aqui Parecendo de cabeça pra baixo Então, não gostei muito Mas, ah não, David Mas parece mesmo Agora que eu tô É moderno, David É um diferencial Achei que tem tudo a ver aqui Mas, né? Opinião é opinião Temos que aceitar Agora eu coloquei essa regata aqui Que também é da C&A Ela tem esse detalhe aqui Da alça Eu amo essa regata Eu já tenho há bastante tempo Vou deixar o link aqui Usei o mesmo short também Coloquei com esse blazer aqui Ele é bem leve Estampa eu achei linda Maravilhosa E aí, David O que você achou desse look aqui? A base eu gostei Esse blazer eu não gostei muito não Por que não? Não sei Parece uma camisa Mas eu não gosto de coisa muito clara Sei lá Me agradou Mas é só que eu uso coisa mais clara Eu sei Mas aqui No Rio Eu vou aproveitar Porque ele é mais leve E olhem só, gente Ai, amei Vou deixar o link aqui pra vocês Mais um blazer pra vocês Que eu amo E eu sei que vocês amam também Olhem esse blazer Eu já tinha pegado um dele Rosa E aí eu peguei essa cor aqui Que é um tom de É goiaba? Como é que fala? Essa cor aqui, David Gente, eu sou uma negação Pra descrever cores Eu nunca sei a cor que é Também não sabe? Eu amei a cor É tipo um telha E esse aqui também Ele é bem levinho Mas ele é um pouco mais estruturado Do que o outro que eu mostrei E eu amei com essa base aqui Toda branca também Eu achei que ele veio pra trazer um toque de cor E super agregou aqui também Ai, amei esse aqui também Você gostou, David? Achei legal Eu gosto de cor mais escura E acho que deixou mais bonita a cor Eu deixei a cor mais bonita Ou a cor me deixou mais bonita? A cor me deixou mais bonita Ganhou o dia Ganhei o dia Eu amei também Achei lindo E aí, gente Vou deixando o link aqui pra vocês Então já aproveitem pra arrematar aqui Esse look com esse blazer lindíssimo Ai, gente Outra coisa também Ele tem esse detalhe aqui Que a manga já fica mais curtinha Que geralmente a gente puxa, né? Ou dobra Nesse caso aqui, ó Você já pode usar dessa forma Ai, amei Gostei demais desse blazer aqui Mais um look pra vocês E agora com a camisa Mais cobiçada do momento Como que eu estou vendo, gente Looks com essa camisa de listras Eu tenho uma da Renner também Que é linda E agora eu quis pegar essa aqui da C&A Que tem esses bolsos aqui na parte da frente A gola Que essa aqui tem a gola um pouco mais estruturada Que eu gostei muito Eu dobrei assim a manga E, gente Essa aqui Eu peguei ela no M Porque eu queria que ela ficasse mais soltinha Mas eu acho Que ela ficou demais, sabe? Ela ficou muito solta Porque ela já tem a modelagem um pouco mais ampla Ela já é mais oversized Então eu acho que a P teria ficado melhor Eu até vi na loja E quando eu olhei a PP Eu vi que a PP já era bem grande Imagina que essa aqui Que é a M Ficaria realmente muito grande Realmente ela ficou Continuei com o short branco Que tem tudo a ver aqui com o look Porque a gente tem a listra no branco E é um look muito chique, né, gente? Muito arrumado E aí, Deide? O que você achou dessa camisa? Gostei Ficou bom Ficou bom Amei também Mesmo ela grande, olha Ficou bom Ficou legal, né? Tá Mas eu acho que eu vou trocar pela P Que eu acho que vai ficar melhor E agora Mais um look C&A Pra vocês Um vestido de poá Que eu sei que vocês amam Ele tem essa manga Longa Que você pode também usar Dessa forma aqui Mas eu gostei assim Deixar caída Tem uma fenda aqui Na lateral Que eu acho que traz assim Um charme E um diferencial também Deixa a peça com um ar De sensualidade da medida E a parte de trás aqui Pra vocês Eu achei que vestiu super bem Enfim É um vestido muito bonito E com uma estampa Que você vai poder usar sempre Você, Deide? Gostou desse aqui? Gostei Só que eu prefiro com a manga pra cima Por quê? Eu gosto Com a manga assim? É Com o decote quadrado? É Tá, vou ficar assim então Agora eu vou mostrar aqui também, gente Uma outra comprinha da C&A Que eu não vivo sempre Eu sempre tenho Esses cílios aqui Daqui de New York E na realidade eu tenho estoque Porque eu fico com medo De ficar sem De não encontrar O tamanho que eu gosto Que eu gosto de usar O All Natural 3 E o All Natural 2 O 3 fica um pouco maior E o 2 fica um pouco mais natural Pra usar dia em dia O 2 é ideal E pra quando eu vou gravar vídeo E fazer fotos Eu gosto do 3 Que ele dá um destaque muito bonito Nos cílios Esse aqui vem em 2 Então o custo-benefício Fica bem melhor E vem também com essa espátula aqui Facilita Na hora de colocar os cílios Que é essa aqui, ó Que aí você vem com ele E só encaixa aqui Deus falou que não é uma espátula não, gente É uma pinça Ah, sei lá A pinça é menor não Eu ia falar um negócio que é assim Aplicador É, um aplicador Essas foram as minhas comprinhas Da C&A Deve, vamos fechar o vídeo aqui Anda, 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 anda Que demora Que demora, que demora Tô cheio de roupa em cima Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau